E aí galera, boa noite, são 18 horas, obrigado meu Deus por mais um dia de batalha aí, graças a Deus dei uma alteração na viagem aí, obrigado meu Deus por mais um dia, estamos chegando aqui já em próxima São José do Rio Preto, próxima Badibacite, Badibacite foi prefeito aí, foi político, era médio, se não me engano, ele morreu num desastre, não me recordo que foi no Rio Preto ou foi num desastre de avião, alguém por favor aí acha a biografia de Badibacite aí, põe no comentário pra mim por favor, ele era uma pessoa igual, uma figura muito importante nessa região de Mirassol, São José do Rio Preto, Jaci, estamos passando aqui pra Mirassol agora, saindo de Jaci, hoje é dia, dia 29 de maio de 2015, são 18 horas, sexta-feira, estamos no sentido São Luís, no Maranhão, e essa é uma região muito rica essa região aqui, viu, só deixar aí um salve aí pra galera da região, tá escurecendo já, sol se pôs, tá com a temperatura de 20 graus, então galera, como eu tava falando, esse Badibacite aí, era um grande, um personagem muito importante aí nessa região do Ribeirão Preto aí, tem hospital Badibacite, tem até o município aí, um lugarzinho que fizeram com o nome de Badibacite, ele era uma figura muito importante aí na região de Ribeirão Preto, e foi prefeito, se não me engano, foi político aí, mas umas coisadas aí, quase um momento, não tô puxando pela memória aí, mas alguém puxa aí pra mim por favor aí no Iquipédia, alguma coisa aí, ele já vai aparecer aí, o pessoal coloca no comentário aí, beleza galera, eu vou parar ali em Ribeirão Preto, tô afim de tocar mais não, depois deixa pra frente aí ficar ruim deixar lugar pra pozo, acho que eu vou fazer um pozo ali no posto Martinelli mesmo, e ver se cera uma boia de alguém ali, meu amigo, cadê meu amigo lá, o Jefferson Lopes, hoje ele não se escapa, hein, ele tem mais um outro caboclo na reta aí, um dos dois vai dar certo, pelo menos um X qualquer coisa, ele vai ter que pagar, é que eu tô de regime, né, então tem que comer uma saladinha, então vai sair barato, valeu galera, até depois, um abraço, estamos na área, estamos na área, vamos embora, o sol tá se pondo, hein gente, pozo, nossa, pro lado aqui tá bonito, deixa eu mostrar pra vocês aqui, olha que lindo, tá pra cá, ó, o azuladão, ó, chique demais, né, laranja âmbar, olha lá, bonito, chique demais, vai ficando só o vento lá, não é, trocou, né, Luilândia, vai de Pacite, valeu galera, até depois, do céuadão, ó, né, tá bom, tá bom. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.